Ferreira Guimarães, líder da quadrilha que vinha aterrorizando a Cidade do Aço, morreu na manhã de hoje durante troca de tiros com a polícia. O repórter Ronaldo Ribeiro tem outras informações. Cerca de 20 policiais civis e militares, 12 viaturas e um helicóptero puseram fim à liderança de Itamar Ferreira Guimarães, de 29 anos, que vinha aterrorizando Volta Redonda com seu banco. Itamar e dois comparsas foram encurralados no prédio de número 340 da rua J, no bairro Açú de 1, de onde a quadrilha expulsou uma família para montar o seu QG. A polícia foi informada que Itamar se encontrava no bairro no final da noite de ontem. Como o informante anônimo não soube precisar o local, a polícia fez um cerco no bairro, mobilizando policiais das delegacias de Volta Redonda, Barra Mansa, Rezende e Piraí e homens do 28º Batalhão de Polícia Militar. Somente às 4h25 da madrugada, a polícia localizou Itamar e dois comparsas na cobertura do prédio. Por estarem num ponto estratégico, a ação da polícia foi dificultada. A cada tentativa de aproximação, os bandidos atiravam. O policial Marcos Vinícius bem que tentou se aproximar, mas foi atingido no braço direito e nas costas. Depois de medicado, ele retornou ao local para auxiliar seus companheiros. Itamar e seus dois comparsas continuavam atirando e não se rendiam. A polícia do lado de fora aguardava o momento certo para agir. O que aconteceu depois que o helicóptero da polícia civil, vindo do rio, conseguiu em voos rasantes quebrar a resistência dos bandidos. O que aconteceu depois? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os três usaram cinco armas para enfrentar a polícia e farta munição, sendo que uma delas, encontrada na mão esquerda de Paulo Negão, pertencia ao detetive Henrique Duarte Filho, assassinado durante assalto esta semana. O Itamar e seus comparsas morreram, mas quatro policiais feridos, vice e um militar.